Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Na nossa aula de hoje vamos falar da aplicação do Teorema de Pitágoras no quadrado. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que consideremos um quadrado ABCD cuja medida de comprimento do lado é L. Então, observe que vamos determinar a medida de comprimento D da diagonal desse quadrado em função de L. com D e L na mesma unidade de medida. Então, observe o seguinte, que temos esse quadrado aqui, o quadrado ABCD. Nele foi destacada a medida do seu lado, ou seja, aqui mede L, aqui mede L, aqui mede L e aqui também mede L. E observe que destacamos também a medida da sua diagonal aqui, D. Então, observe o seguinte, que o triângulo aqui, esse triângulo aqui que é formado, ADC, ele é retângulo em D. Então, observe que vamos destacar esse triângulo aqui, que vai ser o triângulo ADC, que vai ser um triângulo retângulo em D. Então, observe o seguinte, que podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Observe que aqui temos um triângulo retângulo aqui, o triângulo ADC, ele é retângulo em D. Observe a medida dos seus lados. Esse aqui vai ser o lado maior dele, de medida D. E observe que os outros dois lados aqui possuem medida L. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, se observamos aqui, esse triângulo aqui, ADC, que é um triângulo retângulo, observe que a medida da hipotenusa aqui vai medir D, que é o lado maior dele. E observe que os outros dois lados aqui, de medida L e L, vai ser a medida dos seus catetos. Então, observe que aplicando o teorema de Pitágoras, temos que a hipotenusa dele vai ser exatamente o lado maior, que é D. Então, vamos ficar com D ao quadrado, igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos? L e L. Então, vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, observe que ficamos com D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Agora, observe que aqui é 1L ao quadrado e aqui é 1L ao quadrado. Então, podemos somar. Sabemos que 1 aqui mais 1 vai dar igual a 2. Então, vai ficar 2L ao quadrado. Logo, ficamos com D ao quadrado igual a 2L ao quadrado. Agora, observe o seguinte. Agora, vamos isolar D no primeiro mesmo. Vamos deixar D sozinho. Observe que D ao quadrado igual a 2L ao quadrado fica igual ao seguinte. D igual a raiz de 2L ao quadrado. Professor, por que aqui não está considerando os dois casos aqui, mais ou menos, ou seja, positivo e negativo? Por quê? Porque esse D aqui, que é a diagonal, vai ser um número maior que zero. Então, aqui vamos só considerar o positivo. Então, observe o seguinte. Aqui, ficamos com D igual a raiz de 2L ao quadrado. Agora, observe o seguinte. Podemos fazer duas raízes aqui. Podemos separar em duas raízes. Vai ficar D igual a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Agora, observe o seguinte. D vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Agora, observe que esse expoente aqui, que é o 2, vai cancelar aqui com a raiz. Então, vai ficar só o L. Então, ficamos com D igual a L raiz de 2. Então, observe que ficamos com a diagonal, que é D, igual ao lado raiz de 2. Então, portanto, ficamos com essa relação aqui. Diagonal vai ser igual a L raiz de 2. Então, quando queremos encontrar a diagonal de um quadrado, podemos expressar a diagonal desse quadrado que queremos, de um quadrado que queremos, através dessa relação aqui. D, ou seja, diagonal é igual a L, que é a medida do lado, raiz de 2. Ou seja, o lado vezes a raiz de 2. Então, observe o seguinte. Agora, vamos fazer exemplos. Então, vamos para o primeiro exemplo que temos, aplicando justamente esse resultado aqui que chegamos. Diagonal é igual a L raiz de 2. Ou seja, diagonal é igual ao lado vezes a raiz de 2. Então, observe o primeiro exemplo que temos. Quanto mede a diagonal de um quadrado que possui medida de lado 8 centímetros? Então, observe o seguinte que temos aqui. Observe que temos a nossa relação diagonal é igual a L raiz de 2. Ou seja, diagonal vai ser igual ao lado que multiplica a raiz de 2. Então, observe que se a medida do lado aqui do quadrado é 8 centímetros, então, vamos aplicar aqui no nosso resultado que encontramos aqui na nossa relação. Diagonal é igual a L raiz de 2. Então, observe que a diagonal vai ser igual à medida do lado temos, que é exatamente 8 centímetros. Então, vamos só substituir aqui. Então, diagonal é igual a L raiz de 2. Implica que a diagonal vai ser igual a 8, que é a medida do lado, raiz de 2 centímetros. Logo que concluímos que a medida da diagonal desse quadrado mede 8 raiz de 2 centímetros. Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, a diagonal de um quadrado mede 10 centímetros. Aí, pergunta-se, quanto mede o lado desse quadrado? Então, observe o seguinte, que temos a medida da diagonal, que mede exatamente 10 centímetros. A partir dela, podemos encontrar a medida do lado. Então, observe o seguinte, que temos que a diagonal mede 10 centímetros. Ou seja, a diagonal é igual a 10 centímetros. Então, podemos utilizar a nossa relação. Diagonal é igual a L raiz de 2. Se temos a medida da diagonal, através da nossa relação, podemos encontrar a medida do lado. Então, observe que se a diagonal é igual a L raiz de 2, podemos escrever que se a diagonal mede 10 centímetros, então, podemos escrever aqui, a partir da nossa relação, no lugar desse D aqui, posso substituir por 10, que é exatamente a medida da diagonal. Então, ficaremos com 10 igual a L raiz de 2. Agora, observe o seguinte, que esse raiz de 2 aqui está multiplicando. Então, ele pode passar para o outro lado, dividindo. Então, ele vai ficar igual a quem? L, que é a medida do lado, vai ser igual a 10 sobre raiz de 2. Então, observe o seguinte, que aqui temos uma raiz no denominador. Então, vamos racionalizar esse denominador. Observe o seguinte, que se a medida do lado é exatamente 10 sobre raiz de 2, podemos multiplicar o numerador e o denominador aqui por raiz de 2. Então, vamos multiplicar 10 vezes a raiz de 2 e aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, a medida do lado vai ficar o seguinte, L vai ser igual a 10 vezes a raiz de 2, dá exatamente 10 raiz de 2. E observe que raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá exatamente raiz de 4. E raiz de 4 é exatamente 2. Então, ficamos com a medida do lado igual a 10 raiz de 2 sobre 2. Agora, observe o seguinte, que 10 aqui dá para dividir por 2 aqui. Então, observe que 10 dividido por 2 dá exatamente 5. 5 raiz de 2 centímetros. Então, ficamos com a medida do lado aqui igual a 5 raiz de 2 centímetros. Logo, o que concluímos? Que o lado desse quadrado mede 5 raiz de 2 centímetros. E assim, finalizamos nossa aula.